Boa tarde amigo do Autos e Revendas, meu nome é Thiago, eu sou consultor da Automarcas Shopping Car e hoje vou mostrar algumas de nossas ofertas pra vocês. Começando com essa linda Fiat Toro 2021 Endurance, veículo zero quilômetro, por apenas R$ 121,800. Lindo Jeep Renegade Longitude 2016, por apenas R$ 73.800. Agora pra você que procura aquele veículo pra Uber, tem esse lindo Onix LT 1.0 completo 2014, por apenas R$ 37.800. Agora pra você meu amigo que procura aquele veículo a diesel, sete lugares, Trailblazer LTZ 2015, por apenas R$ 141,800. Lindo Ford Ka Sedan 1.0 completo, ano 2020, por apenas R$ 53.800. Não perca tempo, venha já pra Automarcas Shopping Car, o maior estoque de seminovos de Cascavel e região. Acesse o WhatsApp, me chama lá, passo seu cadastro e aprovo em menos de meia hora.